Jota James, é o de um vídeo Chama elas pra dançar, dançar, dançar Chama, chama elas que ela vem Forró, a noite toda, até o dia clarear E chama a morenia, a loura A morenia, a loura A morenia, a ruiva Chama a morenia, a loura A morenia, a ruiva A morenia, a loura Chama, chama elas que ela vem Toma o forró Chama elas pra dançar, dançar, dançar Chama, chama elas que ela vem Forró, a noite toda, até o dia clarear Chama a morenia, a morenia, a ruiva A morenia, a morenia, a loura Chama a morenia, a morenia, a morenia Chama a morenia, a morenia, a morenia, a morenia Chama a morenia, a morenia, a morenia, a morenia Chama a morenia, a morenia, a morenia Chama a morenia, a morenia, a morenia Chama a morenia, a morenia, a morenia Chama, chama elas que ela vem, toca o borró Chama elas pra dançar, dançar, dançar Chama, chama elas que ela vem, borró e putaria até o dia clarear Chama a Morena e a Luna, a Morena e a Luna Fazenda França, São Francisco Chama a Morena e a Ruiva, a Morena e a Ruiva Chama a Morena e a Loura, a Morena e a Loura, a Morena e a Loura Pedi a galera que tá aqui na frente do palco, é bom sair, viu? Só lembrando a galera que o estacionamento acabou, hein galera? Acabou o estacionamento, não tem mais ninguém resto de bolsa por as mortas não, hein galera? Vai, papai! Aventura, o meu amor! Chama a Morena e a Loura, a Morena e a Loura, a Morena e a Loura Chama, chama elas que ela vem, e toca o forró, chama ela pra dançar, dançar Chama, chama elas que ela vem, borró e putaria até o dia clarear Jota James, áudio e vídeo, ei galera, ei galerinha, tá né? A galera tá aí na frente aí, ó, na frente da câmera aí, ó Meu parceiro Jota James, ó o nome dele Bora pra lá, Sabino! Bora chegar! Ao vivo, ao vivo, ó! Toca a forró! Bala, Sabino! Eita, Forração Jota! Bora, Brasil, a senhora! Vá, Lúbia! Eita, Lúbia! Bala, Joaquim! Dança com o disqueleto, aqui é pra minha vocal e o Miquel das Teclas Epir, 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 Epir Na dança vem brancar, balançando, subindo, gigona, não vende, não parem, nação Tem que ser bom, tem que ser um bom, tem que ser um bom pra você E não vai pra você E a pegada é segunda papai Vó, 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 vó CDU, vó, 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 vó Ví que após tem sucesso? Guana carrega pra galera Epinha os cabelos, menina Dançando, taca, balançando, subindo, gigona, não vende, do Bass É de arrepiam os cabelos, menina Deixa a parecida de novo Ah, não consigo gravar de do mare, não Ah, senhor Vem pro Zeroban, vem pro Zeroban, vem pro Zeroban, vem pro Zeroban Bora filho do Bill Vem pro Zeroban, vem pro Zeroban, vem pro Zeroban pra você Vem pro Zeroban, vem pro Zeroban Jota James, áudio e vídeo, o homem é respeitado hein Jota James, áudio e vídeo Bora balançar, ele não vai Eita, forrozão Vamos, papai Bora balançar Hoje tem cabarela na taboca, papai Meu parceiro Ronaldo Bora balançar, senhor E o teu pai não me aceita em tua casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Os amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, me abrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou E já deu pra mim, eu vou partir o pé do louco E não importa o que te liga, eu não vou voltar Agora vai ali A desculpa, sua filha, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todo Eu vou dizer isso E tem cabarela essa noite E tem cabarela, tem cabarela, tem cabarela Vai, tem, tem Tem cabarela, tem cabarela, tem cabarela Tem cabarela, tem cabarela Tem cabarela essa noite, essa noite, essa noite E tem cabarela essa noite Vem que aparecer essa noite Vem cabará, vem cabará, vem cabará, vem cabará Vem cabará essa noite, essa noite, essa noite Eita vida que faz poeira A galera tá pedindo o seu peito, tá pedindo o filho do vinho Agora aperta os pais Ah, é o terceiro Eita, foi razão Um dos pais na minha serpenta a casa Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, embrassar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje, nosso amor acabou E valeu pra mim, eu vou partir o pé do louco E me importa que de rica, eu não vou voltar Eita, foi razão, eu vou partir de cá Agora eu vou solteiro e vou lutar pra todos Eu vou dizer essa Vem cabará essa noite Vem cabará, vem cabará, vem cabará, vem cabará, vem cabará, vem cabará essa noite Alô, jau com os apadronave SC, aquele abraço Vem cabará, vem cabará, vem cabará essa noite Vem cabará, vem cabará, bora galeguinha Alô, vou fazer até o coelho, aquele abraço Vem cabará, vem cabará, vem cabará essa noite Vem cabará essa noite Vem cabará essa noite E tem cabaré, tem cabaré, tem cabaré O cabaré na taboga, papai E tem cabaré na taboga, papai E tem cabaré na taboga, essa noite E o nosso patrão, Francisco, produção Eita, força Bora, Jaciel Jota James, abre o vídeo